Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E ela só vai continuar, só se arrebentarem o botão de gostei, beleza, mano? Vamos arrebentar, mandar pro amigo, pro amiba, todo mundo mesmo pra série continuar aqui, o YouTube tá bugando os vídeos. Então, velho, vamos ajudar pra série continuar mesmo com esse bug aí, beleza, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, com o like, demorou, galerinha? Muito obrigado mesmo. Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, então me segue lá também que é muito importante, galerinha, pra ficar por dentro de tudo, beleza? Bom, aqui embaixo também tem um botão vermelhinho pra você se inscrever, velho, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E também, velho, tem um sininho do lado pra você receber as notificações, beleza, galera? Então é isso aí, eu espero que todo mundo faça essas coisas aí e fiquem com o vídeo agora. Valeu, falou e tchau! Ai, finalmente a gente chegou na vila, tio Shask. Finalmente, Boruto, e agora você vai descansar, tudo bem? Ah, tá, não sei por que você quer tanto que eu descanse. Amanhã a gente vai ter um longo dia procurando o pessoal da vila da areia, tudo bem? Ai, tudo bem, eu também tive uma batalha muito cansativa ontem com o Kawaki. Até mais, Boruto. Até mais, tio Shask. Ai, meu Deus, eu tô cansado mesmo, aquela batalha me deixou esgotado. Eu acho que meu chakra quase acabou de novo. Eu tenho que parar de ficar fazendo essas coisas e me esgotando muito. Mas tá, eu acho que meus pais não estão em casa, né? Porque senão, amanhã eu teria falado comigo. Eu teria ficado brava comigo que eu sumi alguns dias. Ai, tudo bem, tá? Preciso dormir. Preciso dormir que amanhã eu tenho que achar o pessoal da vila da areia. Tá, tudo bem. Ai, ai, acho que eu vou tirar um sono agora. Ai, ai. O que são esses recados? Estou com as pessoas que você mais ama e você sabe quem sou eu. Venha para o meu lado. Antes que seja tarde para eles, eu mandarei os dois para outra dimensão. Não demore, venha até mim. Meu Deus. Como assim ele é com as pessoas que eu mais amo? Quem que ele tá falando? Não, não, não. Meu pai tá aqui. Boruto, Boruto! Ai, Tchassi, como você tá aqui já? Meu Deus. Boruto! O que aconteceu? Você não pode dormir. Por que que aconteceu, Tchassi? Fala. Olha isso aqui, tem um recado aqui, Tchassi. Pera aí, tem um recado aqui? Tem, ler. Boruto! Quem que eles sequestraram? O que que as pessoas que eu mais amo? A Sarada e o Naruto sumiram. Foram sequestrados. Eu vi eles sendo sequestrados. Meu... Eles foram sequestrados, Boruto? Meu Deus, o meu pai é a Sarada, não. Ah, eles sabem que eu amo os dois. Não, 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 não. Eu sei quem é esse cara que tá falando aí, Tchassi. Quem? Eu acho que é o Kawaki. Kawaki? Sim, ele consegue. Ou é alguém do clã do Tchassi, mas eu acho que é o Kawaki. Porque ele viu ontem que eu tinha a mesma marca que ele. Ele viu que eu poderia deter ele. Sim, eu acho que ele tá querendo fazer isso tudo pra você perder o controle de novo. Ele tá querendo que eu vou pro lado dele, Tchassi. Ele falava isso várias vezes. Pra eu me unir a ele, porque juntos a gente conseguiria derrotar o mundo ninja. Mas ele tá com a Sarada e com o meu pai. E ele quer que eu trabalhe com ele. Boruto, calma. A gente vai resolver isso, tá? Não, não, Tchassi. Eu tenho uma alternativa. O que? Eu vou... Eu vou me entregar, Tchassi. O que? Você vai se entregar, Boruto? Sim, Tchassi. Se eu me entregar à Sarada do meu pai, eles ficam vivos e eu fico com ele lá. Eu vou me entregar por ele. Ah, aí você quer acabar com todo mundo por causa disso. Tchassi, é a minha namorada e o meu pai. Mas mesmo assim, isso tem a ver com todos, todo mundo. Ah, Tchassi, eu vou me entregar. Eu não quero saber, não. Não, não. Boruto, volta aqui. Não, Tchassi. Eu tenho que ir, Tchassi. Boruto. Tchassi, se eu não for, ele vai matar a Sarada do meu pai. Mas como que um cara como aquele conseguiu sequestrar o meu pai? Meu pai é tão forte. Ele é forte também. Você não viu a batalha que você teve com ele? Você não falou pra mim que ele era muito forte também? É, mas o meu pai é o Hokage. Você não sabe o que que os nichas têm hoje em dia. Se a gente superou deuses, você acha que um não pode superar o outro também? É, se bem que naquela batalha contra o Kawaki lá, ele te deixou paralisado por um bom tempo, né, Tchassi? Você nem viu a luta. Pois é, talvez ele paralisou o Naruto e sequestrou ele. Simplesmente isso. Mas e a Sarada? Ela é tão pequenininha, Tchassi, que ela é tão novinha. Ai, eu entendo. Eu também tô preocupado. Eu também quero ir junto. Mas eles querem a mim, Tchassi. Não tem porquê. Todo mundo que é minha família, é meu aos amigos, eles acabam se machucando, Tchassi. Eu vou lá me entregar. Mas não é a sua culpa, Boruto. Não é a sua culpa. Mas é a única alternativa, senão ele não vai devolver eles. Não, Boruto. Você não vai ir pra lá. Eu vou, já tô indo, Tchassi. Não, Boruto. Tchassi, eu já tô indo pra lá. Eu não quero saber, senão ele já era. Boruto, Boruto, Boruto. Ah, o que eu posso fazer? Quer que eu lute contra eles? Eu mal tenho Tchassi, eu acabei de lutar. Você não tem Tchassi pra vencer nada. Você tem que descansar. Acho que o melhor jeito é você descansar. Tudo bem? Eu vou, ó, tu fica aqui, hein. Eu vou só olhar aqui do lado pra ver se tem alguma coisa. Fica aqui. Tá, não, Tchassi, vem aqui, vem aqui, vem aqui. O quê? Você tá falando, então, pra gente e eu e você salvar eles? Claro. Tá, mas avisa o Chikamaru, então, os outros que a gente vai, então. Tudo bem, tudo bem. Mas não sai daqui, hein. Tá, já volto. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu pai e a senhora foram sequestrados. O que eu faço? O que eu faço? Ai, acho que eu tenho que descansar um pouco mesmo pra recuperar meu Chakra. Eu já tenho uma ideia. Eu tenho que entregar pra eles. Se não... Se eles conseguem levar meu pai, eles vão conseguir levar o Tio Sasuke também. E se o Tio Sasuke for comigo, ele vai acabar sendo derrotado por eles também. Ai, tá. Eu vou dormir amanhã. Eu acho que eu vou lá me entregar pra eles. Ai, meu Deus do céu. Ai, acho que eu dormi demais. Ai, meu Deus do céu, já tá aqui, já tá aqui, ai. Isso não passou de um sonho, né. Ai, que droga, tá. Já tá... Ai, tá de noite já. Então, quer dizer que todo mundo tá indo pra suas casas. Ai, isso é muito bom, isso é muito bom. Por quê? Porque todos os ninjas dessa vila devem estar sabendo o que aconteceu com meu pai, o que aconteceu com a sarada. Mas todo mundo deve estar sabendo também que eu vou me entregar. Então, eu tenho que ir logo lá. Ai, eu tenho que passar de leve no quarto da minha mãe. Tenho que passar de fininho aqui no quarto da minha mãe pra ninguém me ver, pra ninguém me ver. Tá, agora eu tenho que ir lá me entregar. Eu não quero saber. Só que eu vou precisar de alguma ajuda, não sei. Ai, eu preciso de alguma ajuda. Alguém que vá comigo, não sei. Mas se eu pedir ajuda pro Tio Sasuke, ele não vai querer ir comigo, ele vai... Ai, que droga, tá. Eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá, de alguma forma. Tá ficando escuro. Eu espero que não tenha nem algum ninja me observando, eu indo. Porque certeza que o Shikamaru colocou algum ninja na minha cola pra ter certeza que eu não ia fazer... É o Tio Sasuke? Tem algum ninja ali. Ai, meu Deus, tem que tomar cuidado pra ele não me ver. Ai, tem que tomar cuidado pra ele não me... Meu Deus. É o... É você! Calma! Meu Deus! Meu Deus! Pira com o Gun! Venha! Por que venha? Venha? Saberia que você viria. Venha. Eu não vou ir com você. Venha. Não, eu não vou com você. Venha. Por que você queria saber que eu ia me entregar pra você? Eu e minha mestre planejamos isso caso você não quisesse ser um de nós. Então pegamos as pessoas que você mais ama. Como que você sabe quem é as pessoas que eu mais amo? Você não me conhece? Você não sabe nada sobre mim? Boruto, eu venho te observando há muito tempo já. Me observando? Eu lembro de quando você salvou aquele menino do trem e destruiu o monumento do Hokage. Você viu aquilo? Eu também lembro quando você destruiu a escola ninja. Como você sabe essas coisas? Eu te observo há muito tempo já. E eu sei que você tem que trabalhar com a gente. Então venha com a gente. Venha conosco. Não, 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 não. Tá, tá. Ah, que droga. Então você me observa faz muito tempo já? Muito, muito tempo. E como que eu nunca te vi? Porque eu estava escondido. Ai, você não vai, eu vou matar vocês. Tá, mas se eu for com... Saia de perto de mim. Se eu for com vocês, vocês vão soltar o meu pai e a sarada? Com certeza, Boruto. Venha. Ai, tá bom, eu vou ter que trabalhar com vocês. Vai, venha com a gente. Mas eu não vou ter que destruir o mundo ninja não, né? Não. Calma. Venha. Você nem sabe o que você terá que fazer. Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou seguindo o meu maior inimigo para salvar o meu pai e minha namorada. Mas tá, ainda bem que eu amo os dois. Ai, eu acho que isso vai valer a pena, mas... Ai, meu Deus do céu. Eu nem quero imaginar o que meu pai vai pensar quando ele me ver lá. Me ver lá. Ele vai ficar muito bravo comigo. Ai, por que eu estou fazendo isso? Eu sei que vocês estão... Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigado.